A série que marcou uma geração e transformou dois esquilos desconhecidos em super estrelas internacionais. Com o sucesso a alimentar os sonhos de Tico e Teco... A muito mais temporadas do Comando Salvador! Nós estávamos a viver um sonho, a dançar a Roger Rabbit com o Roger Rabbit! Ninguém podia imaginar... Olha o passarinho! Que tudo podia desabar. Dilacerados pela vaidade... Tu estás diferente? Não é segredo que eu fiz uma cirurgia CGI! Consumidos pela tentação... O vício do queijo venceu-me! Eu gosto tanto de queijo! Mais um bocadinho! Mais um bocadinho! Será que estas duas lendas vivas estão destinadas a reunir-se? E uma nova versão! Ninguém quer uma nova versão! É o Comando Salvador! Precisas de um disfarce! Agarra na primeira coisa que aparecer! Hum... Hum... O quê? E...? Tome a mão! Aaaaaah! O Comando Salvador! 2.0! My best friend, best friend, best friend My best friend, she will be Got on my mind, she don't need no... Este sítio é estranho. Lembras-te daquele estilo de animação em que tudo parecia real, mas nada parecia verdade? Quem são vocês? Estás a falar connosco? Obviamente. Parece que estás a falar naquela direção. Mas estou a olhar diretamente para os dois. Ok. Olhem para os meus olhos a olhar diretamente para os dois. Sim. Sim.